O PSD não anda nesta corrida para ver quem chegou em primeiro lugar. Nós queremos é o resultado final e que o resultado final seja positivo para todas as partes. Foi isso que ouviu quando eu estive ali em cima. E mais sabe uma coisa, Sr. Deputado. É interessante porque no final da intervenção disse precisamente que estamos disponíveis, abertos para esta discussão e queremos querer que o Governo e que o Partido Socialista estão ao bem nesta discussão e que não vão nesta cantiga, desta castração do mercado de arrendamento que é proposto pelas esquerdas e pelas esquerdas mais radicais. Sr. Deputado Bruno Dias, eu tenho que lhe colocar uma pergunta assim. O Sr. pretende o quê? O Sr. quer revogar a lei que é para ir de encontro à lei que o Sr. votou contra. É isso que pretende. Você quer revogar a lei atual para ir de encontro a uma lei que votou contra. É isso o PCP. É o PCP do revogar. É o verbo que o conhece bem. E depois vem com a questão sempre, muito churona, que são os defensores de toda a gente, dos mais protegidos. Não. As propostas do PSD são claramente no sentido de proteger aqueles que são mais fragilizados nesta situação. E os comerciantes também, quando é necessário serem protegidos. Temos múltiplas propostas desta natureza. Já as apresentámos noutras iniciativas e aqui também naquilo que fizemos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.